Brasil, minha voz empernecida, já adorou os teus brazões Nas pressões mais comovidas, nas mais ardentes canções Tentei na beleza desse céu, o brazo é mais azul Na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora eu vou cantar Meu Brasil, quero escutar, nas prazes da sertaneja, nas ondas do rio-mar Esse rio por bilhão, entre salvas e rojão, continente a caminhão O céu me dá, na terra, canto ao Brasil Tira!